E aí, Sanky, trazendo mais um vídeo pra vocês, bem galera, hoje vai ser, ou vão ser, os meus pitacos da banlist, pra quem não conhece, essa série é onde eu trago uma discussão e digo o que é que pode e o que não pode acontecer na próxima banlist. E já como estamos tão perto da próxima lista, tá dizendo aqui que não teremos mudanças antes do dia 1º de setembro, mas também teremos um lançamento de uma coleção muito importante no dia 28, que é o lançamento da Megateam, que, normalmente, lançamentos de coleções importantes, vem com uma banlist, é bem provável que já semana que vem teremos uma mudança na lista, né, pra começar a valer nessa semana ou na outra, tá bom? Bem, antes da gente estar começando, eu queria avisar pra vocês que nossa parceira do canal, Phoenix House TSG, vai estar com 15% de desconto em quase todas as singles do site, então se você quiser alguma coisa da Phoenix, o link tá na descrição pra vocês, beleza? Phoenix House TSG. Ok. Certo. Como eu falei, é bem provável que dia 1º de setembro a gente já tenha alguma lista, porque, né, dia 27 tá lançando a Megateam, que traz o nosso querido Dark Dragon, que a gente vai estar discutindo ele já já. É bem provável que a gente tenha uma lista nesses próximos dias. Nesses próximos dias. Mas, três coisas podem acontecer. Literalmente, três coisas podem acontecer. Primeiro, a gente não vai ter lista. Nada, tipo, nenhuma mudança, nem nada, nada, nada. Porque não tá tendo torneio físico, não tá tendo torneios grandes, que nem o ISS Nacional. A única coisa que tá tendo é Remote Duo, mas não tem como você ter uma data muito grande de Remote Duo. Assim como a Konami não pode levar em consideração torneios online, como o Yu-Gi-Oh! Pro, o Dueling Book, esse tipo de coisa. Eles literalmente não podem. Se eles fizerem isso, é tipo... É tipo, eles literalmente não podem. Por motivos legais. Não é nem tipo, ah, a Konami não liga pro Dueling Book. Não, legalmente eles não podem fazer isso. Tá certo? Então, eu entendo uma coisa. Legalmente eles não podem fazer isso. Certo? A segunda coisa é... A gente tem uma lista, mas só mexer em algumas cartas. Tipo, colocar a carta que tá pra dois. Tipo, sei lá, Widow Anchor e Tour Guide pra três. Tipo, Tour Guide pra três até... Que é bem provável que aconteça. Mas, enfim. Esse tipo de carta pra três. E só. Tipo, nada que tenha um impacto muito grande. Ou eles podem literalmente fazer o que deve ser feito. Que é... Hitar várias cartas do formato, né? Enfim. De qualquer forma, eu vou estar discutindo aqui o que eu acho que deve ser feito. Tá bom? E, óbvio, vamos começar por limitar o Carrier. E banir o Hunter. Cara, já tá na hora. Esse aqui tá desde 2012 na lista, véi. E não fui mexido. Na OCG, esse aqui tá 1. E esse aqui tá banido. E não faz nada o deck, tá ligado? Então, vamos limitar mais aqui na hora do que esse aqui sair da lista. E vamos agora, né? Já tiramos o óbvio do óbvio. Vamos falar sobre o Block Dragon. Cara, o Block Dragon é uma das cartas que todo mundo mais concorda que deve ser banido do jogo. A questão do Block Dragon não é a forma que ele vê especial extremamente fácil. A questão é que ele é um Searcher, que é um Extender ao mesmo tempo. E que vem fácil também, tá? Não tem como a gente negar isso. Ele vem fácil, é bem forte. O negócio é, você busca ele muito fácil com Galá de Granite. Você tem isso. Ele busca 3 cartas. Ele dá muita opção pro Damansipator. E é uma das cartas que mantém o Damansipator de uma forma muito boa. Porque você pode gastar várias negates na Damansipator. Se ele conseguir chegar em um Block Dragon, ele vai ter literalmente 3 Extenders que ele pode descer e combar. Esse é um dos problemas, sabe? E como eu falei, você tem um acesso muito fácil ele via Galá de Granite. Você pode também estar equipando ele com Union Carrier. Tem várias, várias, várias interações que você pode ter com o Block Dragon. Sem contar que você pode buscar, inclusive, no turno do seu oponente. Se você fizer um IP Mascarena, no turno do seu oponente você tiver feito a Mascarena e linkar o Block Dragon com a Mascarena pra fazer um Unicórnio. Sabe? Então é extremamente forte. Ele dá muita coisa pro Damansipator. Sabe? Então é um hit extremamente certo o ban desse Block Dragon, tá? E outro ban bem óbvio também é do S0. A Engine de Número pode ser esplechada em 5 outras coisas. Eu sei que a Engine de Número ainda é extremamente forte. Que te dá acesso a Polusa, te dá acesso a Trator, te dá acesso a muita coisa. Mas uma carta extremamente problemática é o S0. Inclusive, tem uma discussão pra se dar sobre o Calamidades, que são duas cartas que não deixam que um jogador jogue o jogo de verdade. Eu não acho tanto que o Calamidades vá tomar uma lista, mas é algo a se considerar. Mas o Zexal é algo bem provável que vai acontecer, porque é uma carta que diz que você não joga o jogo. E ele é uma carta extremamente poderosa, por isso, por falar, seu oponente não joga o jogo. E sem contar que quando ele é invocado, seu oponente não pode ativar nada. A invocação Exceed dessa carta não pode ser negada, pois é. E quando essa carta é invocada, a invocação Exceed, seu oponente não pode ativar cartas ou efeitos. Ou seja, até mesmo ele sendo feito em segundo ainda é extremamente forte. Então, enfim, é uma carta extremamente poderosa que eu espero ver na lista, né? Junto com as cartas banidas. Isso aqui vai desde a época do Pendulo FTK, que essa carta era usada na época do Pendulo FTK. E eles decidiram banir a Hankup no lugar do próprio Zexal. Engraçado. Enfim, meu próximo hit, eu diria, que é o banimento do Meshaba. O pessoal fala, ah, mas invoked não faz nada. Pois é, tava fazendo nada na época. Mas, quer dizer, tava fazendo, mas não nos seus olhos. Porque, tipo, na época tava bem forte, o invoked, o negócio é, o invoked é um engine extremamente consistente, é um engine extremamente splashável. E o negócio é, você tem um deck hoje que é o Dragma Shadow Invoked, que boa parte do seu poder vai, vem, nem, 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 na verdade nem Dragma Shadow Invoked. Tipo, é Dragma Invoked, que tem, tipo, um splashzinho de Shadow, tá ligado? Nas coisas, na Pocalone. Então, basicamente é Pocalone e a Trap de Shadow pra você fazer o windando no turno do cara. Com as coisas de Dragma, né, que te ajudam bastante. A questão é, o Meshaba, ele é o problema. Não adianta você falar, ah, limita a Leicester, ah, limita a Meltdown, ou banha a Meltdown. A questão é que, tipo, se você tem acesso a um Leicester ou a um Meltdown e, tipo, isso resolve, você tem acesso a uma Meshaba e no próximo turno você tem acesso a outro Meshaba. No final do dia, tudo que você tá fazendo no Shadow, no Dragma, é uma Meshaba. Se você, literalmente, tira o Meshaba da equação, a Invoked Shadow Line vai rodar usando Caliga, usando Purgatril, usando outras Engines, só que ele vai, literalmente, parar de usar o Meshaba em si. Então, na minha opinião, o ban do Meshaba é mais do que justo, porque assim você diminui o splash que a Engine de Invoked tá tendo, sabe? E outra Engine, né, totalmente splashável, é a Engine de Fiber e Linkroids, mas já já a gente chega nela, eu vou tá dando uma discutida bem boa sobre essas cartas quando o Ternet vai dar a lista. E, limitado, temos o Double Iris, eu acho que é o tipo de carta que não tinha problema, é ir a 1. Dá uma forçazinha pro Pendulo, porque o Pendulo faz um tempão que ele não faz nada, depois do bando Electromite, e já como Electromite literalmente não pode ser a lista, como falei, tem um vídeo enorme meio falando só sobre o Electromite, o Double Iris ser limitado não tem um pingo de problema, na minha opinião. Até porque você teria que usar carta esquisita no deck, você teria que usar Sorcery, teria que usar performar pau pra ele ser uma carta melhor, então é bem esquisito. E eu coloquei duas cartas aqui, tá certo? Mas eu acho que só uma delas deva ser limitada, porque tem discussões pra você limitar uma das duas, eu não acho que as duas, vou deixar isso bem claro, eu não acho que as duas devam ser limitadas, mas eu acho que pelo menos uma delas. Primeiro é a Sanguine, que a Sanguine dá uma consistência muito boa pro Eldritch, que traz o Golden Lord no turn do seu oponente, e você tem a Conquistador, que é a que destrói. A questão do Conquistador não é que vai diminuir a consistência, mas e sim a Conquistador, ela vai também diminuir a interação muito boa no turn do seu oponente, é tipo, troca, é tipo, consistência e versatilidade, basicamente, tá? Então, uma das duas é limitada, por mim, eu preferiria que a Conquistador fosse limitada, mas eu também entenderia por que a Sanguine seria limitada, e eu não vejo nenhum problema nas duas serem limitadas, só pra diminuir um pouco do poder do Eldritch, porque o Eldritch, por si só, é um deck extremamente poderoso, ele tem um mid pra late game incrível. Golden Lord é uma carta extremamente poderosa, e o deck gera muito recurso, muito fácil. Então, talvez limitar uma dessas spells, quer dizer, uma dessas traps seja bem bom, bem bom pro deck. E, pra dois, eu coloquei a Return só pra ir saindo aos poucos, pra mim a Return podia passar direto, o diagrama tá banido, a True Draco não faz nada, e por mais que a gente tenha o True Draco como um dos decks mais escrotos do jogo, eu considero até hoje o True Draco um dos decks mais escrotos do jogo, ainda assim, o diagrama tá limitado, não tem problema a Return e ir pra dois. E a três eu coloquei várias cartas, né, High Gek, Irrelevant, Light Stage, Light Stage é um pouco perigoso, mas eu acho que ela podia ir a três, a Widow Anchor e a Tour Guide, são também duas cartas que poderiam ir pra três, ser o menor problema, é totalmente relevante essas duas cartas. Eu também coloquei o Buster, e a Drydent, né, que são duas cartas extremamente poderosas, mas, na minha opinião, eu podia ir a três. A Drydent e a três também é um pouco mais perigoso, até porque a Zodiac 3 Brigade na OCG tá fazendo a festa lá, parece que é um novo Tier 1 do formato. A OCG é um pouco esquisita com as coisas que eles fazem, né, mas enfim. Bem, mas eu não acho que Drydent pode ir a três também no problema, assim como o Buster. Ok, vou falar sobre o problema que a gente tem na mesa, que é o nosso querido amigo Fyber Linkrois, e o nosso querido Dark Dragon e, né, a outra enginha de, tipo, Magiais Fusion e Warch Anaconda. Ok, há muito tempo atrás eu falei que o Aurora Dawn era o problema, só que o Aurora Dawn não é o problema, porque você consegue fazer o mesmo combo sem o Aurora Dawn, e é algo que os decks de Adamantia estão fazendo, né, eles estão fazendo todo o combo sem o Aurora Dawn. Então tudo bem, já podemos descartar o Aurora Dawn da equação. Na verdade, não tanto, porque tipo assim, como eu falei, o Linkrois, hoje, você tem duas variantes que você pode fazer, né, você pode fazer a variante do Linkrois com o Aurora Dawn, que te compra uma carta, ou você pode fazer o que, como eu falei, o que o Adamantia está fazendo hoje, que é o combo inteiro, né, só com o Linkrois. Você pode fazer isso muito bem, né, que é usando o MMM, né, o Metal March Mac, alguma coisa assim. E... Bonil Linkrois, que é o que a OCG fez, não resolve o problema da engine ser esplashável, do Needle Fiber ser uma carta problema, porque, como nós sabemos, o problema em si é o nosso querido amigo Needle Fiber, que é o Hulk Fibrax. Se essa carta for banida, Linkrois pode ficar 3, o Aurora Dawn pode ficar 3, não precisa limitar o Jet Syncron, não precisa fazer muita coisa. Mas sabemos que isso não vai acontecer. O Fiber é uma carta extremamente problemática. É extremamente problemática. E eu não faço a mínima ideia como que eles vão resolver esse problema. Eu não sei como que eles vão resolver esse problema. Porque não adianta você limitar os Tuners, isso não adianta nem um pouco. Não adianta você banir o Linkrois, porque o combo ainda existe com o Aurora Dawn. O Adamantia não vai poder usar direito, mas ainda assim, o combo existe com o Aurora Dawn. E não adianta você limitar cartas nenhum. Tipo, não adianta você limitar o Linkrois, não adianta você limitar o Fiber, porque o problema ainda continua. Você pode banir o Fiber, quer dizer, você pode banir o Linkrois, como eu falei, que não resolve nada. E a melhor opção realmente é você banir o Fiber. Só que não vai acontecer, porque a carta é nova, não teve torneio. E isso é o grande problema dessa situação toda. É que não está tendo torneio. Se não está tendo torneio, não tem como eles terem uma base do que é problemático. Óbvio, Fiber é uma carta extremamente problemática. E a existência do Fiber está sendo... Não, tipo, a existência do Fiber e do Block Dragon está fazendo esse formato um dos piores formaços do jogo. Inteiro. Tipo, o Power Creep está insano. Esse formato está bem ruim. E o formato vai piorar ainda. Porque esses decks que já abusam de Fiber, Linkrois, Block, vão poder fazer agora o Dragon, com a Vex Anaconda, que já é outra tangente do problema. que eu também não sei como eles vão resolver isso. Porque é óbvio que o problema aqui é Anaconda. Vocês têm que banir a Anaconda. Só que o que acontece? O TCG vai, em alguns decks, vai começar a fazer a mesma coisa que a Ocigia estava fazendo, que é usar três Red Eyes Fusion. Então, aí o problema se torna Red Eyes Fusion. Ou seja, eles vão ter que banir a Red Eyes Fusion, que é esquisito pra caralho. Então, é bem zoado como eles vão resolver o problema do Dragon. Ah, são, o problema, como resolve isso é banir o Dragon. É, o banir o Dragon. Só que a carta nem lançou ainda, a gente está falando de banir ela. Sabe? Então, eu não faço a mínima ideia de como que o Kondom vai resolver esse problema. Vai ser algo extremamente, uma batata muito quente pra eles resolverem. Eu não sei como, mas o formato está uma merda. O formato está pior do que o formato passado. Porque, muitas das vezes, o formato fica ruim por causa de estagnação. Normalmente, o formato fica ruim por causa de estagnação. E esse formato está ruim porque tem muita coisa quebrada nele, muita coisa quebrada sendo extremamente esplashável. Vocês estão ligados do que é um Madosh fazer o combo de Fiber com uma carta? Pois é. Normal Magilene busca a Petite, quer dizer, a Pudingces, especial Pudingces, faz o Galante Granite, Galante Granite procura a da Mancipator Tuner, vem especial da Mancipator Tuner, faz Fiber e faz o combo, tá ligado? É insano. Madosh está fazendo isso. Madosh. Se eu contar que tem essa mesma engine que estava sendo usada no próprio Megalith, que é outro que topou um torneio esquisito. Então, é complicado, é extremamente complicado. Mas o certo era o Ban no Fiber e o provável também Ban na Anaconda, mas como falei, o Ban na Anaconda não resolve problema nenhum porque a gente vai ter três Red Eyes fuzes no jogo ainda, né? Enfim, é um emaranhado de problema que é extremamente complicado de resolver. E esse é o problema da próxima lista, né? A banlist mais complicada do jogo. Bem, pessoal, é isso. Eu queria agradecer a todos os que acharam o vídeo até agora. 100% daquele like maroto porque ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. Valeu, falou, e até mais. É isso.